Sabia que até mesmo uma foto que você tirou despretensiosamente pode dizer muito sobre você e até expor coisas que você não gostaria? As redes sociais e a exposição andam lado a lado e é preciso ter cuidado com o que se posta na internet. Para falar sobre esse assunto, estamos com o advogado especialista em Direito Digital, Leonardo Pacheco. Leonardo, tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite. Muito bem-vindo. Leonardo, a internet, principalmente as redes sociais, possibilitam que a gente estreite esses laços e acabe expondo um pouco a nossa vida. Mas aí também tem ferramentas que mostram a localização, o que de fato a gente está fazendo em tempo real, por exemplo. E é preciso ter muito cuidado quando a gente expõe a vida dessa maneira. É, isso é um tema que há anos e anos a gente vai falando isso, conscientizando, especialmente crianças. Porque hoje a pessoa tem o costume de marcar o local que está, fazer o check-in. Ah, estou aqui na Unicesumar dando uma entrevista, marco. E isso, assim, um eventual, uma pessoa que está interessada em praticar um crime, praticar uma maldade, opa, já sei que ele está ali, posso saber que ele não está em casa, aí ele pode roubar a minha casa, ele pode saber onde eu estou para me roubar. E com a criança, eu sempre faço um alerta para os pais, eu vou explicando isso, que às vezes a criança vai expondo hábitos de consumo dos pais. Ele vai expondo hábitos até sociais dos pais, ah, o clube que frequenta, o emprego do pai. Já houve aqui no Brasil, não estou falando nada de fora, mas aqui no Brasil já teve casos de bandidos que sequestraram um gerente de banco. E com a informação, de onde eles tiraram a informação disso? Eles seguiam as contas dos filhos do gerente do banco, e os filhos mostravam onde o pai estava, ah, meu pai está jogando futebol aqui no clube, não sei o quê. E foi por auxílio, por auxílio, né, auxiliados por essas informações que o filho se expôs, os assaltantes foram lá e sequestrar o gerente do banco. Então olha só o transtorno que surgiu por conta de um inocente check-in, né, em uma página, em um clube. Então a gente sempre fica com esse receio, né, falando, olha, evita se expor. Não tem problema você marcar que está aqui. Eu sugiro que a pessoa faça o seguinte, ao invés de marcar onde você está, marca onde você esteve. Quando você estiver saindo do lugar, marca e fala, ó, estou aqui. Então assim, isso diminui o controle, né, o controle social, o controle que alguma pessoa mal intencionada pode fazer. E tem outros casos também, já tem casos até na justiça que foram dados, que era um pai que estava se negando a pagar pensão alimentícia para o filho. Só que o judiciário verificou as fotos nas redes sociais, os check-ins que ele fazia em restaurantes de luxo, hotéis, as viagens que ele fazia. E ele falou, olha, sinto muito, mas você não é tão pobrinho quanto você fala, não. Você tem condição de pagar uma pensão alimentícia um pouco maior. E ele foi condenado. Felizmente, você vê que até a rede social, nesse caso, foi um instrumento para fazer justiça, né. Então assim, não se expor, não há necessidade de toda hora você ficar se expondo, né. Eu falo isso muito assim, que tem consequências que são jurídicas e tem consequência para a imagem da pessoa. Aquela pessoa que, hoje nós temos o Instagram, né, que é o território da super exposição. Todo mundo que precisa mostrar algo que ela de fato não é, está no Instagram. Então assim, é uma foto com filtro para mostrar que o dia, não basta o dia estar bonito, tem que estar mais bonito que o dos outros. É a foto da pessoa fazendo exercício. Essa necessidade, né, parece que é coletiva, né, de se expor, de mostrar uma, de exibir um sucesso que de fato não tem, né. Aquela coisa que a gente sabe, a pessoa está lá mostrando, tomando drink, tomando um monte de coisa, mas a gente olha e fala, pô, mas está me devendo 200 reais, né. É aquela coisa artificial que hoje a gente vive nisso, né. Então nós temos que ter um pouquinho de discernimento e tomar um cuidado para não se expor desnecessariamente, porque isso acaba voltando contra a gente. Nesse caso das crianças específico, você deu essa dica, além desse assunto da criança, de marcar o local que você esteve. Eu vejo também muitos pais postando fotos com os filhos em que tem o fardamento escolar e eles acabam tendo esse cuidado em borrar de fato aquilo. Seria uma outra atitude que parece básica, mas que pode mudar o rumo da história? Sim, eu sempre dou o exemplo, que é o exemplo do primeiro dia de aula da criança, né. Que sempre vai ter aquela foto que o moleque vai estar lá, arrumado pela mãe, aquele cabelo lambido para o lado, né, aquela coisa. A roupinha, o uniforme novo e o moleque, puto, que está tirando a foto, né, obrigado. Aí a mãe tira a foto do lado do carro, assim, mostra a placa do carro. Às vezes mostra a frente do prédio, a fachada do prédio, mostra o número do prédio, mostra o nome do prédio da pessoa. Maringá, Maringá é uma cidade que não é tão grande assim. Às vezes a gente vê uma foto até de uma rua, a gente já sabe qual bairro que ela está. Opa, esse daqui é da Zona 7, a gente já sabe ali, é próximo, né. Então, assim, evitar mostrar, e aí é uma coisa que eu falo muito, não tem problema em tirar a foto. Só porque que você vai expor para todos, expor inclusive para desconhecidos. Você não sai na rua mostrando, olha a foto que eu tirei hoje de manhã, olha a foto que eu tirei hoje de manhã. Ninguém faz isso, mas nas redes sociais a pessoa faz. A pessoa mostra, assim, então você tem que, não tem problema em você registrar esses momentos, são momentos importantes, são momentos que são bons para a vida íntima da pessoa. E não é uma vida pública, não é uma vida exposta. Então, assim, e esse caso de exposição de crianças, tem casos que as pessoas resolvem expor, fazer vídeos de crianças em situações que são engraçadas para várias pessoas ao redor, exceto para criança. Tem aquela criança que estava chorando, tem um vídeo que viralizou, né, de uma criança que mataram uma formiguinha, aquela criança chorando, né, aquela criança chorando, ah, que formiguinha, aquilo virou um meme, ficou muitas vezes compartilhado. Só que, poxa, é... Aquilo dali pode, não sei se fez, mas pode, é possível que cause um trauma para a criança. Porque ela foi exposta para o Brasil e o mundo inteiro dela chorando. Como é que todo mundo agora vai, ah, você é a criança que chorou porque mataram a formiga? Aquilo dali marca. Então, assim, tem que ter um pouco de discernimento. Eu já lidei com casais que fizeram pacto antinupcial. Que é um acordo que eles fazem antes de se casar. E um dos termos desse pacto era justamente isso. Nós não iremos colocar fotos de filhos nossos nas redes sociais até eles terem a maioridade. Então, era acordado isso entre eles. Tem casais que não precisam ter esse formalismo todo, mas eles entram nesse acordo e falam, Olha, eu boto, mas eu não boto foto do meu filho na internet. Ou quando bota, deixa restrito para quem? Para a família. Ah, minha mãe tem o meu perfil no Facebook. Ela quer ver foto do filho. Que bom. Do neto. Que bom. Bota aquilo. Mas para quê? Qual é a necessidade de se expor para todos? Isso que é o que... É o que está fora do passo. O que eu vejo também é que os adultos têm criado cada vez mais contas para crianças, às vezes que nem nasceram. Nem nasceram. Então, já expondo a criança a esse mundo da rede social desde muito cedo. Exatamente. E o pior, eles expõem, virou um produto, né? E tem gente que consome esse produto. Tem gente que vai ali, que segue, que quer saber como é que vai ser a conta do filho de fulana, tudo mais. Mas eu tenho um grande amigo meu que ele fala que o nome da filha dele foi escolhido porque eles acharam o username disponível no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Gmail. E ele fala, ah, então vai ser esse o nome dela. E já está tudo reservado para aquilo dali, para aquela criança. Assim, tem coisas que são folclóricas, tem coisas que a gente pode dar uma risada, tudo mais. Mas tem coisas que são sérias. A exposição de uma foto de uma criança, você explorar até mesmo a gravidez. Tem casos dos que se costumam chamar de influenciadores, né? Que quando descobrem que o casal está grávido, já negocia com uma publicidade para um teste de gravidez. Então, assim, essas coisas preocupam porque você não é algo natural, não é algo normal. Já há uma exploração. Já tem também casos de até blogueiros, né? Blogueiros de maternidade que falavam, ah, estou perdendo contratos. Por quê? Meu filho cresceu. Olha que absurdo. Então, quando não satisfeito em expor a sua vida, você acaba expondo a vida do seu filho e colocando ele nessa situação. E usa o filho como um instrumento para uma autopromoção, para um objetivo comercial, para um objetivo... É preocupante isso, é preocupante isso e há de ser muito... Tem que se verificar caso a caso com muita cautela, porque tem casos de crianças que estão sendo forçadas a isso. Eu já tive, eu já lidei com uma mãe que pedia para ver os contratos, né? Ela forçava que a filha fosse uma influencer mirim lá. Então, a mãe conduzia tudo com mão de ferro, né? Fazia aquele monte de coisa. Igual o que se chamava anteriormente de mãe de miss, né? É a mesma coisa mãe de vlogueiro agora, né? Então, ela ia com toda a força. Não, é isso, tem que ser aquele monte de coisa. E quando a criança chegou a determinada idade, ela virou para a mãe e falou... Mãe, esse não é o meu sonho, esse sonho é seu. Não é o meu, eu não quero. E olha o quanto de sofrimento que isso deve ter causado a essa criança, porque ela se via obrigada a seguir o que a mãe determinava, seja para não desagradá-la ou seja com medo de desagradá-la também. Então, é muito preocupante. Leonardo, muito obrigada pelos alertas. Espero que as pessoas entendam que a internet pode ser algo bom, mas também pode ser algo perigoso e consigam usá-la de uma maneira melhor. A receita é o bom senso, né? Está um pouquinho em falta, mas tem gente que ainda tem, né? Então, vamos acostumar, vamos replicar o bom senso, vamos fazer, trazer essa mensagem. Muito obrigado pelo convite. Obrigada.